O espaço alternativo aqui no município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, foi construído na época para os feirantes utilizar nas feiras livres que acontecem aqui no município. Com isso, com o passar do tempo, eles foram se modernizando e agora eles estão com as barracas fixas, como vocês podem ver aqui. Porém, a fiscalização, a partir de agora, está pedindo que eles retirem essas barracas daqui. Hoje, eles se reuniram na Câmara Municipal para tratar sobre esse assunto e para reivindicar também os seus direitos de permanecer com as barracas aqui, até mesmo para facilitar o trabalho deles no dia a dia e também nas feiras livres aqui no município. A gente vai conversar com o presidente da feira, que vai explicar um pouco mais qual é a sua real reivindicação neste dia de hoje aqui no município de Rolim de Moura. Estivemos aqui sexta-feira passada, era para nós tirar as barracas, que as barracas foram grandes. Aí nós marquei nessa outra reunião e estamos pedindo com os vereadores, não tem como nós estar tirando todos os dias e trazendo todos os dias uma barraca daquele tamanho. Se o problema é porque ela está fixada, nós vai desfixar aquelas que estão, porque não é todas não, tá? É pouco que estão enfiadas no chão. Então, sobre as mesas que estavam ficando embaixo, já retirei, porque aquelas mesas estavam enfiando mesmo as barracas, você passa ali e não tinha como ninguém encostar. Eu acho que não pode ser assim. Então, só as barracas de pé não estrova estacionamento, não estrova evento, não estrova nada. Essas barracas vão ficar à disposição da população? Sim, à disposição. O dia que tiver o evento, ela vai ficar ali. Ela não vai precisar tirar. Você livra a população do sereno ou de uma chuva que vier, é uma coisa que é o bem. É o bem para a população. A cobrança da prefeitura para que vocês tirem essas barracas de lá? Estão pegando mais no que está fixada. Então, isso aí eu estou de acordo a tirar. Coisa que está ficando ali, enfiando, que nem ali tem um trelinho que o senhor trabalha durante o dia. Ele tem a licença para trabalhar. Aqui lá tem que tirar aquela cozinha dele, não pode ficar ali. Os feirantes pediam uma reunião com os vereadores e com a equipe de planejamento do município, ao qual nós reunimos aqui agora. Agora estamos reunidos aqui nesta manhã, né? E eu vejo assim, a lei proíbe aquelas edificações. Porém, dá para poder se chegar ali no meio termo, quanto às barracas que estão fixas permanentes. Aquelas barracas que tem como você fazer a remoção, eu acredito que vai conseguir aí conciliar executivo, feirante, com tranquilidade, junto com o apoio de todos os vereadores. Ali na hora, quem solicitou que eles tirassem as barracas ali foi a prefeitura municipal, foram os fiscais? Alguns fiscais que notificaram alguns feirantes referente às barracas fixas. Algumas barracas eles foram lá e chumbaram ela com cimento no solo. E no canteiro da 25, decidido em audiência pública aqui em 2019, ficou proibido edificação. Então, uma vez que ela está chumbada, o executivo entende que ali é uma edificação. No caso, essa reivindicação dos feirantes hoje, o senhor como presidente da casa, enfim, como é que o senhor avalia essa situação? Eles estão no direito deles? Porque o espaço ali foi construído para eles, na verdade. Então, eu não cheguei a ter acesso a esse documento. Segundo os presidentes da feira, foram construídos para eles e os fiscais, segundo os fiscais do município, é uma área para o espaço alternativo, para eventos do município, cedido para eles fazerem a feira nas quintas e aos sábados. Os demais dias fica livre ao município, ao executivo.